...dia com muita coragem fazendo aqui em nosso estado. Não é qualquer coisa, basta a gente examinar tudo o que está sendo feito. Em cada secretaria tem muita coisa ainda acontecendo. Se você pega, eu vou terminar mesmo, um projeto como o Travessia, Renato conhece bem, se a gente pega, por exemplo, o Cidadão do Mundo, o Cidadão do Mundo que faz com que o menino de escola pública possa estudar idiomas na Europa, ou aqui na Argentina, ou nos Estados Unidos. Os IEMAS, os investimentos que saíram de zero e vão chegar a 23, os Mundo Educação Integral, nós escolhemos o tempo integral, enfim. Eu faço uma convocação ao celebrarmos os nossos 95 anos, que diante dos desafios que vêm pela frente, que a gente, da melhor maneira possível, exercite essa capacidade que só nós temos, que é a capacidade de sermos militantes. E a singularidade dos militantes revolucionários é porque o que nos move não é uma aposta de curto prazo, não é uma recompensa material. O que nos move é aquilo que alguns falaram aqui e que está sintetizado na palavra sonho. é porque a gente sonha e tenta, todo dia, construir um mundo fraternal, generoso, solidário e justo. E essa condição de militantes, camaradas, faz da gente pessoas, com todo respeito, muito diferentes na luta social. E o PCdoB, cada vez mais, precisa dessa energia para que a gente possa marchar juntos com outros companheiros e companheiras, com outros partidos, com outros movimentos sociais, para a gente continuar andando para a frente em nosso Maranhão.